Música Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje ensinarei uma mágica que já foi apresentada aqui no canal E como é uma mágica que depende de um espectador pra que ela funcione Porque a gente vai fazendo algumas perguntas pro espectador e ele tem que ir respondendo Falando verdades ou mentiras Então como eu não tenho um espectador pra apresentar essa mágica novamente aqui pra vocês Aqui na descrição do vídeo, o primeiro link da descrição é o vídeo onde foi apresentada a performance dessa mágica já aqui no canal É uma performance realizada pela minha namorada, ela fez essa mágica comigo Então assistam lá pra vocês entenderem como que a mágica funciona e depois volte aqui no vídeo pra vocês aprenderem a realizá-la Então sério galera, primeiro assistam a performance da mágica clicando no primeiro link aqui embaixo da descrição E depois assistam o tutorial dela, porque senão vocês não vão entender nada do que eu vou estar falando na performance E galera, caso vocês estejam pensando em comprar um baralho novo pra você realizar seus efeitos de mágica ou seus floreios de Cardistry Passe no segundo link aqui embaixo na descrição que é o site da Koji Card Que na minha opinião é o melhor site de baralhos do Brasil Lá tem uma variedade de baralhos muito grande Tem baralho pra você realizar seus floreios de Cardistry Tem baralho pra você simplesmente fazer seus efeitos de mágica Tem baralho ao seu estilo Não só baralho como lá eles também vendem conteúdos de mágica Tem DVDs de mágica Então acessem o segundo link aqui embaixo na descrição pra vocês verem como que é o site E caso algo lá te chame a atenção e você queira realizar a compra Utilize o meu cupom de desconto que é EUC10 Certo? E agora sim, sem mais enrolação, vamos pro tutorial da mágica de hoje Galera, a mágica de hoje é uma mágica muito simples e bem fácil de ser executada Nela você não precisa de um baralho completo Porque a gente apenas utiliza nove cartas E essas nove cartas você mesmo pode pegar como você pode dar a opção de escolha pro próprio espectador Eu gosto de fazer isso pra deixar a mágica bem livre Cada decisão da mágica tomada pelo espectador Certo? Então você pode espalhar as cartas assim, virado fácil pra baixo na mesa Ou então vai passando as cartas e pede pra que ela selecione nove cartas Tem que ser nove cartas Certo? Então digamos que ela pegou essa carta aqui Essa Essa daqui ó Peguei três Quatro Cinco Seis Sete Oito E não Pode ser essas daqui Certo? Então ela vai selecionar nove cartas de forma completamente aleatória Não importa quais sejam E o resto do baralho você descarta que a gente não vai utilizar mais Então na mágica a gente apenas utiliza Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove cartas Essa é uma mágica que funciona de forma praticamente automática Você mágico só vai fazer um único movimento Claro que depois você vai fazer aquelas perguntas E de acordo com a resposta a mágica vai fluindo Mas você de técnica manual você só vai precisar fazer uma coisa só E o que você precisa fazer pra mágica dar certo Você vai ter que fazer logo no começo da mágica No momento em que o espectador for devolver a carta que ele selecionar entre essas nove Certo? Como você sabe o espectador pegou nove cartas E você vai pedir pra que ele entre essas nove cartas selecione uma Então digamos que ele pegou, sei lá, essa carta aqui O movimento que eu falei que vocês precisam fazer pra que a mágica dê certo Você vai fazer agora Você sabe que o espectador tinha pego nove cartas Se ele selecionou uma, obviamente sobraram oito cartas E você precisa fazer com que o seu espectador devolva a carta Exatamente na metade entre essas oito cartas Então o que você vai fazer? O espectador vai ter selecionado a carta, certo? E enquanto ele estiver memorizando a carta, mostrando pro pessoal Você vai simplesmente contar quatro cartas e fazer um break nessas quatro cartas aqui Eu estou com um break exatamente nas quatro cartas Por quê? Porque depois eu vou pedir pra que ele devolva a carta em uma posição completamente aleatória E ele vai devolver exatamente na posição do break, né? Eu faço a entender que ele está devolvendo a carta em uma posição aleatória Mas na verdade eu estou pegando o break E aí, fazendo isso, terão quatro cartas em cima e quatro cartas embaixo Ou seja, a carta do espectador estará exatamente no meio do bloco E essa é a única coisa que você precisa fazer pra que a mágica dê certo Você pode fazer dessa maneira, como eu falei agora, depois que ele selecionar a carta Enquanto ele estiver distraído olhando pra carta e mostrando pro pessoal Você faz um break nas quatro cartas Ou então, você pode simplesmente pedir pra que ele selecione uma carta E depois na hora de devolver você conta as quatro cartas e pede pra que ele devolva Bem simples O importante é que a carta do espectador fique exatamente no meio do bloco, certo? Quatro cartas em cima, quatro cartas embaixo Por questão didático, eu vou colocar a carta virado face para cima Certo? Que aí você consegue acompanhar a movimentação da carta selecionada Então, ó, como vocês podem ver, o oito de espadas está exatamente na metade do bloco E enquanto eu explico como fazer a mágica Eu vou explicar o porquê que isso acontece Porque, como eu disse, é uma mágica automática Não importa a resposta que o seu espectador irá dar Que a mágica vai dar certo da mesma maneira Então, eu vou explicar porquê que essa mágica dá certo Depois que o seu espectador te devolveu a carta Você vai dar as cartas pro próprio espectador segurar Porque a partir de agora você não toca mais no baralho E a partir de agora você vai fazer algumas perguntas E de acordo com a resposta do seu espectador, a mágica vai fluir Lembrando que o seu espectador pode falar a verdade Como ele também pode falar a mentira Então, se o seu espectador tentar sabotar a sua mágica Não vai dar em nada Porque ele pode tanto falar a verdade quanto falar a mentira A mágica vai dar certo da mesma maneira Então, é uma mágica bem legal porque não tem como dar errado A primeira pergunta que você vai fazer pro seu espectador É se a carta dele era da cor vermelha ou da cor preta Como eu disse, não importa a resposta do seu espectador Por quê? Porque, ó, a carta selecionada foi uma carta preta Mas digamos que ele mentiu pra mim e falou que é uma carta vermelha Ele teria que soletrar a palavra vermelha Então, ó V-E-R-V-E-L-H-O Vermelho, certo? Se vocês prestarem atenção, já passou da carta selecionada Então, a soletração, a resposta do seu espectador Sempre irá passar da carta dele Como, por exemplo, digamos que ele tivesse falado a verdade e falou preto Aqui, ó É P-R-E-T-O Novamente, passou da carta do espectador E como vocês viram na performance Depois que soletra Joga o restante das cartas por cima E tira a carta de cima e a carta de baixo Como na soletração passou da carta do espectador A carta dele sempre estará no meio Ou seja, depois da soletração da resposta A carta sempre vai voltar pra mesma posição Ela sempre vai estar na metade do baralho Ó, digamos que a pessoa tivesse falado vermelho Se ela tivesse mentido pra mim, ó Vermelho, certo? Passou novamente O que sobrou vai jogar por cima E novamente a carta vai estar na metade do baralho Então, não importa a resposta que o seu espectador irá dar A carta sempre vai estar na mesma posição E depois de soletrado Como vocês viram na performance Vai tirar a carta de baixo E a carta de cima E vai eliminando as cartas Até sobrar uma só Bom, vocês sabem As duas cartas que foram eliminadas Não é a carta do espectador Você pode até mostrar pra ele E descarta essas duas cartas Agora sobrou apenas essa quantidade de cartas E novamente a carta do espectador Estará na metade dele A próxima pergunta que você irá fazer É sobre o naipe da carta Se a carta dele era do naipe de copas Espadas, paus ou ouros Digamos que ele falou a verdade Falou que era de espadas Prestem atenção na movimentação da carta A carta está exatamente na metade do bloco Três embaixo Três em cima Digamos que ele falou a verdade Falou que a carta dele era do naipe de espadas Vamos soletrar espadas Es-pa-das Certo? Soletrei a palavra inteira E novamente a carta estará na metade do bloco Digamos que ele mentiu Falou que era do naipe de ouros Novamente passou O que sobrou vai jogar por cima E novamente a carta vai estar na metade do bloco Digamos que ele falou que era copas C-O-P-A-S O que sobrou vai jogar por cima E novamente a carta estará na metade do bloco Digamos agora que ele falou paus P-A-U-S O que sobrou vai jogar por cima E novamente a carta estará na metade do bloco Então não importa a resposta do seu espectador Não importa se ele vai falar a verdade Ou se vai falar mentira Que a mágica sempre vai dar certo Porque a carta sempre estará na mesma posição E depois do seu letrado Novamente vamos tirar a carta de cima E a carta de baixo Para ir eliminando as cartas Até sobrar uma A terceira pergunta que você vai fazer Para o seu espectador É se a carta dele é de um valor alto Ou de um valor baixo Lembrando que valores baixos É de 6 para baixo E valor alto é de 6 para cima Então aqui é um 8 Digamos que ele falou a verdade E falou que era de um valor alto Então vamos solicitar alto Aqui ó A-L-T-O O que sobrou vai jogar por cima E novamente a carta do espectador Estará na metade do bloco Digamos que ele falou baixo B-A-I-X-O Novamente a carta estará na metade do bloco Então não importa a resposta do seu espectador Sempre a carta vai estar na metade E como a gente vai tirando a carta de baixo E a carta de cima E indo eliminando Obviamente a carta do espectador Será a única Que irá sobrar Porque ela está na metade do bloco E a última pergunta Que você vai fazer para o seu espectador Para finalizar a mágica É se ele falou mais verdade Ou mais mentira E como sobraram apenas 3 cartas Você vai pedir para que ele responda Apenas com sim ou não Mas sim Em português São 3 letras E não Também são 3 letras Então para ficar um pouco diferente Vamos utilizar o inglês No Tem apenas 2 letras E S Tem 3 letras Só para ficar um pouco diferente E aí você pergunta Você falou mais verdade do que mentira? Se ele falar Yes Você só letra Yes Se ele falar No Você só letra No Yes É Y E S E no É N O Certo? Então digamos que ele falou Yes Que ele falou mais verdade do que mentira Então ó Y E S Pronto Novamente Tira a carta de baixo Tira a carta de cima E vai sobrar apenas uma única carta Que é a carta do espectador Então essa é uma mágica bem fácil E bem tranquila de ser realizada Que se vocês entenderam o motivo dela funcionar Vocês conseguem criar sua própria apresentação Fazendo perguntas completamente diferentes Vocês só precisam se preocupar com a resposta Se a resposta Dependendo se ela falou a verdade ou falou a mentira Vai passar da carta selecionada Ou seja Se na hora da sua letração Vai passar da metade do baralho E também tem que se preocupar Se a quantidade de letras da resposta Não vai passar da quantidade de cartas Que ela está segurando na mão Porque digamos que a pessoa Sei lá Por algum motivo Respondeu Paralelepípedo Uma palavra bem grande Se ela soletrar Para Le Le Não vai ter carta o suficiente Para ela terminar a resposta E aí pode acontecer Que a mágica dê errado Certo? Então você tem que pensar certinho Na quantidade de letras da resposta E tem que calcular Para ver se vai passar Da metade do bloco ou não Galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se vocês gostaram Não se esqueça de clicar no botão De inscrever-se Ativar o sininho E clicar em gostei Para não perder mais nenhum vídeo Caso vocês queiram comprar um baralho Passe no segundo link Aqui embaixo na descrição Que é o site da CogeCards E utilize o cupom de desconto do canal Que é EUC10 Certo? Muito obrigado a todos vocês Por estarem assistindo o vídeo Até aqui E eu acho que O sorteio O resultado do sorteio Será lançado Sem ser na próxima semana Na outra Certo? Se você assistiu o vídeo Até aqui Você sabe do que eu estou falando Muito obrigado a todos vocês Por estarem assistindo o vídeo Até aqui E até a próxima E até a próxima